Olá galera, sou o Robson e você está no canal Fotografia com Café e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como eu faço para calcular de forma justa quantas lâminas tem que ter no álbum das minhas clientes. Bora para o vídeo. Quero pedir para você assistir o vídeo até o final. Primeiro que você vai entender todo o processo de cálculo e como que eu faço e segundo que você vai ajudar no engajamento aqui do canal bom vamos lá você já se perguntou poxa quantas lâminas tem que ter o álbum se sim hoje você verá como eu faço e se fizer sentido para você peço que passe a fazer o mesmo pois você estará sendo justo com você e com as suas clientes mas Robson como assim ser justo sim porque eu falo por mim mesmo por diversas vezes eu na hora de diagramar o álbum sempre colocava o mínimo de lâminas possíveis e muitas vezes esses álbuns acabaram ficando com as fotos muito amontoadas porque eu queria reduzir a quantidade de lâminas para ficar mais barato o álbum e tal e muitas das vezes não o álbum não ficava tão bonito né precisava de um pouquinho mais de lâminas ali para que as fotos ficassem legais né espaçadas algumas fotos em destaque mas isso não acontecia mesmo que há mas meus álbuns passa por aprovação a cliente vai olhar primeiro e tal beleza isso é regra você tem que mostrar para sua cliente antes de você mandar para encadernação mas vendo alguns trabalhos e tal alguns álbuns eu comecei a me incomodar né como me incomodar assim com a quantidade de fotos que estavam amontoadas ali principalmente as fotos de padrinhos famílias e tal daí assistindo a live do ney bernard sim esse cálculo que eu vou passar para vocês eu vi e aprendi com o ney bernard né um dos inscritos lá que estava assistindo a live perguntou isso como que ele fazia para calcular as lâminas como que ele fazia questão do álbum né e aí ele falou que ele faz esse cálculo que é 1.6 fotos por página sabemos que cada lâmina né se conta duas páginas ali então pensando dessa forma eu pensei analisei né fiz algum alguns cálculos aqui e vi que era justo não ficava não nem tão cara assim não vou aumentar muitas minhas lâminas mas ficava justo porque eu comecei a ver que na ao diagramar os álbuns pontos ficava bastante espaço o álbum ficava gostoso de diagramar tinha espaço tanto para colocar as fotos que tivesse que colocar junta quanto também para dar destaque as fotos que mereciam destaque então eu passei a fazer isso no meu trabalho também agora vamos para o cálculo para você entender e aprender como é que eu aprendi com o ney bernard bom esse cálculo é muito simples independente da quantidade de fotos você vai pegar quantas fotos vão ser para o álbum já definida ali pela cliente vai dividir por 1.6 vai dar um resultado esse resultado é a quantidade de páginas sabemos que novamente cada lâmina tem duas páginas então você vai pegar esse resultado e dividir por 2 novamente que vai dar a quantidade de lâminas que o seu álbum tem que ter entendeu aí eu tô colocando aí pra vocês é escrito aqui pra vocês entenderem melhor eu fiz uns cálculos aqui dentre a quantidade média que eu faço os meus álbuns que são 50 80 e 100 fotos né então aplicando todo esse cálculo num álbum que vai com 50 fotos né ele ficaria com 15 no cálculo final ficaria com 15,62 ou seja você pode fazer o seu álbum com 15 lâminas ou você pode arredondar né como passou de 15 e meio você pode arredondar para 16 eu sempre quando passa de um número e ele fraciona passou de 5 de meio eu já arredondo para mais então eu aqui faria com 16 lâminas um álbum com 80 fotos ele ficaria com 25 anos da forma né dentre os cálculos aqui da forma correta repito isso aqui não é uma regra é só uma estratégia um cálculo né uma técnica para que eu entendi que de fato é mais justo né tanto pra mim quanto pra minha cliente não fica aquela coisa aleatória ah vou fazer o avô e diagramando aqui no final vejo quantas lâmina deu não você tantas fotos tem que ter tantas lâminas porque é justo pra cliente que te contratou e justo pra você até pelo fato de que é fica mais fácil pra você fazer um orçamento né eu também tinha muita dificuldade que quando as clientes me perguntavam aí o álbum quanto que fica muitas das vezes né quando é fotos fracionadas e principalmente quando a cliente vinha com fotos dela ah eu tô com as fotos do meu casamento que eu não fiz o álbum queria fazer nossa era uma tristeza para fazer orçamento que aí quantas fotos não então eu já falo ó 50 fotos você escolher 50 fotos dá tanto 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 porque eu já sei calcular então ela vem a rober se eu escolhi 65 fotos em questão de alguns segundos eu já sei quantas lâminas vão ter já vou lá faço o cálculo dentro o valor que eu vou pagar de na encadernadora já faço o cálculo do meu serviço e pronto tá rapidinho eu eu faço um orçamento isso me ajudou muito tá então eu principalmente depois na hora de agramar eu não preciso ficar pensando ai meu Deus quantas lâminas eu 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 vendi para essa cliente não dentre a quantidade de 100 fotos eu sei exatamente quantas lâminas o álbum tem que ter isso me ajudou muito ao meu fluxo de trabalho aqui e principalmente não entregar nem a mais nem a menos as lâminas que eu vendo para as minhas clientes então só voltando aqui um álbum de 100 fotos ele ficaria com 31,25 lâminas nesse caso eu já arredondaria para 31 de fato então eu diagramar em um álbum com 100 fotos com 31 lâminas então é mais ou menos isso assim esse é o cálculo tá que vocês e que eu uso aqui que repito se fizer sentido para você eu indico vocês a estarem usando porque para mim faz muito sentido para mim tem sido muito bom aqui eu usar essa estratégia dentro o meu trabalho com álbum então esse vídeo te trouxe alguma informação nova se sim deixa o seu like aqui embaixo comenta o que você achou se você já fazia algum tipo de cálculo comenta aqui embaixo também como é que você faz para calcular suas lâminas como que você faz aí no seu trabalho é muito legal né eu vejo que muitas pessoas eu particularmente gosto de ler os comentários dos vídeos porque ele sempre tem dicas né e histórias reais ali dos meus colegas então deixa aqui embaixo se você gostou da dica se você usa uma outra estratégia compartilha aqui com a gente então esse é o vídeo de hoje convido você que não é inscrito se gostou do conteúdo e não quer perder os próximos vídeos se inscreva ative sininho é muito importante para o canal ter novos inscritos está crescendo você que é inscrito no canal já sabe curta comenta compartilha nos grupos de whatsapp nos ajude a continuar crescendo estou muito feliz com os resultados quero agradecer os nossos membros né o canal agora já estamos com cinco membros nossa meta aí para os próximos meses é atingir 10 membros então você que pode contribuir financeiramente com o canal para que o canal continua evoluindo eu continuo é disponibilizando meu tempo hoje eu tô gravando no domingo para vocês é uma dica bem legal que eu trouxe para vocês hoje se você puder um botãozinho aqui embaixo seja membro ajude o canal vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau